Oi gente fala nação rubro-negro eu de novo tô de volta galera só lá dá um pobre minha Vitória 1 Jaco e Pense 0 3 pontos o gol de Uri Cartilho Sapata ainda não estreou né Sapata ainda não estreou o zagueiro e o time tá de parabéns né velho que eu analisei nesse jogo 1 a 0 fora de casa contra o Jaco e Pense que não é qualquer time vai dar trabalho nesse campeonato aí baiano E é isso aí 1 a 0 né tamo junto minha ausência porque o celular tá com problema mas de qualquer maneira o celular comprar um celular novo tamo junto aí galera Vitória 1 Jaco e Pense 0 e tá de brincadeira pro meu lado se a gente não fizesse 3 pontos né E é isso aí velho só alegria dia maravilhoso né ontem pra gente os dois horários Vitória ganhando e o rival apanhando como sempre né tamo junto Isso aí galera se inscreve no canal e deixa o like Fui 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 Fui